...4 de gado, caro caro pra jogar com o bão, sempre mais conhecido em grandes vitórias com o bão. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos, e eu vou até o banheiro. Já volto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri